Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, voltando aí à bateria de IPO, já temos três engavetados. O primeiro, começamos agora a falar justamente da Smart Fit, então preparem-se aí que o vídeo deve ser um pouco longo, espero que vocês tenham uma paciência considerável aí para poder explicar, tá? A faixa indicativa, aí na lateral, dos 20 aos 25 reais. Lembrando, só indicativo, tá? A gente viu vários IPO saírem abaixo ou acima disso recentemente, a captação completamente primária, um delta ali para a gente explicar um pouco a mais, mas eu chego nisso no final, de 2,15 bi de reais. Então, consideravelmente grande o IPO, tá? A data de reserva acaba no dia 9 do 7, mas ainda não iniciou, então não adianta sair correndo, se for o caso de interessar. Só começa dia 29 do 6, tá? Então, dia 9 do 7, dia 9 de julho, é o período do fim, o final do período de reserva, tá? A empresa é líder no mercado de academias na América Latina. Imagino que todo mundo conhece Smart Fit, aquelas academias mais apertadinhas, com equipamento super legal, é bem bom geralmente, que custa muito barato, mas que está sempre cheio de gente, que você tem que ficar revezando o aparelho. Eu, propriamente, nunca fui, nunca frequentei, assim, mas, assim, é conhecido, tá? Eles estão presentes aqui na América Latina em 13 países, um oito passados para vocês, quarta maior do mundo em número de clientes, tá? E a empresa tem ali o nível de clientes ativos aí na tela, por marca, divididinho, justamente bonitinho, para que vocês possam ter uma noção, quem quiser pausar, mas tem uma noção aí de qual é o nível de demanda que tem por cada uma das marcas, claramente ali mais relevante, né? A Smart Fit, essa mesmo é a primeira, a primeira Smart Fit foi fundada no Brasil em 2009, tá? Um modelo de high value, low price, tá? Então, alto valor com baixo preço, eu gosto de chamar de value for money, que é como a gente usava no mestrado, para outro tema, mas, de qualquer forma, eu acho o jeito mais fácil de falar. O NPS deles de 73, então é um NPS consideravelmente alto, considerando o tipo de serviço que se presta, que geralmente ali, né? Gera um pouco de incômodo a quantidade de gente, pouco aparelho, tudo muito apertado. 55 academias no quarto trimestre de 2011, quando começou a acelerar esse negócio, hoje em dia com 928 totais, tá? Evolução e divisão delas por tela, na tela, desculpa, por marca, tá? Outras marcas aí, mais vinculadas à área premium, ou atividades mais específicas, né? A Biorritmo, a O2, a Race Bootcamp, Tonus Gym, Video Body and Mind e Jeb House, tá? Então, tem aí outras academias fazendo parte, não se resume a Smart Fit, mesmo sendo a Smart Fit consideravelmente mais relevante. Tá? A operação acredita ser líder no fitness digital aqui no Brasil, tá? Ela tem ali duas áreas principais, a Queima Diária e a Smart Fit Nutri. Quando eu falo da Queima Diária, foi fundada em 2016, basicamente streaming, tá? De vídeo pra fitness, pra acompanhamento em casa, e por aí vai, super em voga, nesse momento de pandemia, tá? Teve um crescimento considerável. A atividade vinculada ali, atividade física, saúde, bem-estar, então não se resume, pura e simplesmente a vídeozinho de exercício, tá? 428 mil assinantes no primeiro trimestre de 2021, então nesse momento aí é consideravelmente relevante o ticket médio de custo ali mensal de R$29,90 a R$30,00, tá? Então tem aí um custo, o que justamente faz com que a gente repense isso quando chega mais pra frente aqui na análise, dado o influencer, gente famosa fazendo vídeo e por aí vai, tá? Mas a gente comenta isso pra frente. Só pra dar um gostinho aí pra começar a atiçar. O Smart Fit Nutri, com 64 mil assinantes, tá? Ativos, marketplace de nutricionistas, oficialmente lançada recentemente, em outubro de 2020, então bem mais incipiente, bem mais novo, e com um ticket inicial ali a partir de R$9,90 por mês pra receber, pra tirar dúvida com relação à alimentação, receber cardápio e por aí vai, tá? Uma sequência de coisinhas ali, eu não acho que é o ponto aqui de ficar explorando tudo aquilo. É importante dizer que a empresa é uma das sócias da Total Pass, que é uma plataforma agregadora de fitness B2B, tá? Na América Latina, então permite malhar na rede de afiliados membros de empresas que estão vinculadas ali a esse tipo de serviço. Eu acho bem interessante, mas especialmente pra quem viaja bastante e tal, tá? Dado a apresentação mais básica feita, e sim, esse tempo foi só pra fazer a apresentação mais básica, a gente passa pra um due diligence, tá? E aí vale pontuar, que eu vou ignorar completamente os anos de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, isso porque tem claramente um efeito pontual extremamente negativo na operação, tá? Que não afeta a conclusão da análise, vocês vão ver com o tempo que o resultado da análise aqui não tem nenhuma relação com isso, mas vale elogiar a capacidade de manutenção do EBITDA ajustado no positivo durante esse período, tá? Que a empresa conseguiu manter, mesmo com a operação dela, né? O cerne da operação, o core da operação dela diretamente afetado pela necessidade de distanciamento e por aí vai, tá? Demonstra ali a resiliência da operação, acho que esse é um ponto bem interessante ali da operação, tá? Antes de qualquer coisa, a gente tem a abertura por marca e geografia, tá? Nos dá uma ideia melhor de inserção de mercado e o que é o core business ali, né? Especialmente a Smartfit, tá? O último ano de normalidade como referência, 2019, Brasil responsável por 57% da receita líquida, tá? O México em segundo lugar com 21,2%, então esses dois países aí compõem nesse momento o grosso da operação com 70, quase 80% ali da operação, né? Então é consideravelmente o foco, né? E o modelo Value for Money ou High Value Low Price, como eles preferem, tá? Dominante ali com 87,5% da receita líquida vinda da Smartfit, isso daí já dá uma cor de como é que a operação funciona pra gente, é basicamente aquelas academiazinhas com equipamentos super de última geração, bem bons, mas assim, uma galera malhando tudo junto esperando um na fila pra pegar o aparelho do outro, tá? No que tange, operacional financeira, a receita líquida crescendo agressivamente, um crescimento aí de 71% year on year, e aí eu tô falando novamente lembrando, 2019 versus 2018, consideravelmente maior que o crescimento da estrutura, tá? Seja ele medido por academias ou número de clientes, ou seja, ela tá tirando ali um suco consideravelmente bem positivo no que tange o faturamento versus o crescimento ali da estrutura operacional efetivamente, isso daí com certeza vem em parte ali de maturação das lojas na medida que a academia vai ficando mais conhecida, vai angariando mais clientes, então não depende só do crescimento, mas do crescimento e da maturação da loja, o EBITDA ajustado com crescimento ainda maior, então ganho de eficiência operacional 95,2% é o crescimento 2018 versus 2019 versus 2018, tá? E novamente, usando isso porque a discrepância ali do 2020 e 2021 não é provavelmente representativo, tá? A margem vai de 24,3% em 2018 para 27,8% em 2019, um aumento ok na margem, muito positivo no que tange ali o crescimento em percentual, mas a margem no aumento ok ali, tá? Operação consistentemente dando prejuízo e isso daí é o que vai fazer diferença aqui na análise, tá? Eu digo isso porque olhando para o lucro líquido em 2018, a gente tem umas ressalvas a fazer ali, tá? Olha a DRE que aparece aí aberta agora na tela, a gente vê ali que um outros, tá? De outras despesas e receitas é discrepante, tá? Quando a gente vai para a abertura daquele mês, vocês sabem que eu sou cachisco, eu sou chato, então eu vou mesmo para a abertura da conta, quando você vai para a abertura do mesmo, a gente vê que o lucro é causado por um reconhecimento de ganho no M&A, tá? Se não me engano aí na Colômbia, Colômbia ou Bolívia, alguma coisa assim, mas está aí na tela para vocês verem, tá? Não tem propriamente relação com o operacional da atividade e tal, aquilo ali não é propriamente uma representatividade de fato lucro com a operação, é por aí simplesmente um acaso e aí um reconhecimento contábil nesse processo que nem é um reconhecimento caixa, é um reconhecimento contábil, tá? Mas é algo a se levar em consideração, 2019 ali, por exemplo, no melhor dos mundos, ainda assim com prejuízo vigoroso, sim, auxiliado ali pelo plano de Stock Options para a diretoria, como a gente pode ver na tela e a abertura para quem quiser pausar, mas não é causado completamente pelo mesmo, então assim, num ano que foi bem positivo para a operação, que a operação já tinha uma quantidade considerável de academia, considerável de academias, você ainda tem uma operação não passando break-even de lucratividade, dando prejuízo, então assim, é algo que a gente vê até que ponto isso aqui tem escalabilidade de fato e quando der lucro, quanto vai ser aquele percentual de margem que de fato vai tornar essa operação interessante ou não, alavancagem um pouco forte, como exercício pura e simplesmente para compreender a alavancagem agora, porque teve uma mudança ali considerável, quase dobrou a alavancagem, a gente pega a dívida líquida de 2021 versus o EBIT de 2019, a gente vê que a dívida líquida sobre EBIT fica em 3,61 vezes, se eu fizer esse exercício apenas para a compreensão de como é que está a alavancagem, deixa de ser uma questão com a entrada do caixa do IPO, que é uma quantidade considerável, como a gente pode ver, mas a empresa se encontra em uma situação a observar, na minha opinião, isso porque a entrada de capital praticamente zera a dívida líquida, eu digo praticamente porque pela aquisição ali da SmartExp, como a gente pode ver, ou EXP, como você quiser, já é contratada, vai ser explorado o que isso significa na sequência, mas por enquanto é importante saber que eu só tiro aquela quantidade ali e isso aí deixa a dúvida ali, deixa a dívida ali em um nível muito baixo, mas a empresa se encontra num cenário de juros crescentes, tendo que realavancar para continuar crescendo no pós-IPO, se for o caso, e ainda não conseguindo dar lucro na operação, então assim, eu tenho que expandir a operação para ficar de fato viável quando eu falo de lucratividade e essa expansão vai me custar ali uma ampliação na alavancagem, já que está sendo quase zerando a dívida, ela pode usar o caixa, se ela usar o caixa não deixa de tirar, não deixa de aumentar o endividamento líquido, então é alavancagem igual, não é problemático, mas não é propriamente positivo. Aproveitando esse momento ali da abertura da divisão ali da destinação dos recursos para ir para a estrutura da operação do IPO, 22% é jogado a mercado, na melhor das hipóteses dos sócios ali, com a adição dos lotes suplementares e etc e tal, não existe oferta secundária, mas tem ali um delta a se pensar no que tange a destinação que é justamente a Smart EXP. No que tange a destinação dos recursos, tirando a parte para a compra da Smart EXP, o que sobra é gasto com expansão, e por que tem que prestar atenção na Smart EXP? Porque ali ela tem entre sócios essa Smart EXP que vai ser comprada pela operação com o dinheiro da IPO, ela tem como sócios executivos da companhia e alguns acionistas controladores, o que para mim torna essa coisa um pouco estranha, mais do que isso, parece uma oferta secundária com dinheiro da primária, não é nada apavorante, mas mostra pouca transparência, tem mais duas páginas na tela justamente para explicar mais a fundo aquilo ali, isso daí direto do formulário de referência, para quem quiser pausar, para mim ainda assim não fica claro o suficiente, mas esse definitivamente não é o ponto, não vou me estender aqui, é só para a gente ter uma noção, e o que sobra, como eu disse, é justamente gasto com expansão. E aí uma vez que esse tipo de negócio não é escalável exponencialmente, em que sentido eu digo isso? Eu digo isso porque por mais que você tenha o melhor modelo desse negócio, o espaço físico e os números de aparelho de musculação e o número de professor por aluno acaba limitando esse ganho de escala, eu não tenho como simplesmente expandir uma academia, eu não posso usar como um software que eu uso o mesmo software para 10 pessoas ou para 10 milhões de pessoas, eu não posso usar o mesmo espaço da academia para 10 pessoas ou para 10 milhões, eu tenho um limite de quanto eu consigo atingir disso, então eu tenho um limite de ganho de escala, existe um máximo de alunos versus a estrutura que eu tenho disponível para eles, então mesmo com isso daí, levando isso em consideração mesmo com o aumento de penetração no mercado que é algo que eles têm comentado que o Brasil tem pouca penetração como vocês podem ver no quadro na tela fica claro que o que? O número médio de alunos por metro quadrado de unidade é algo limitado e por conseguinte a receita operacional líquida por aluno versus o gasto real por aluno que eu tenho nessa operação também é algo limitado, eu não consigo de fato ficar mais eficiente do que o humanamente possível ali por questão de espaço, equipamento e capacidade de absorção de alunos então isso é algo que eu acho que tem que levar em consideração eu vou comentar na finalização mas é algo para a gente pensar eu botei alguns dados de alunos médios e faturamento médio por loja maturada só para a gente ter uma noção de alguns números você começa a ver ele chegando em um platô de um máximo que aguenta por operação maturada minha visão não tem um aumento tão agressivo mais a diluição também é um pouco forte considerando a simplicidade do negócio considerando que é um negócio replicável e basicamente virtualmente sem barreira de entrada e que pelo resultado líquido ainda não tem comprovada a viabilidade de lucratividade eu acho que é algo que essa diluição me parece um pouquinho puxada demais tudo isso considerado compilando as informações como um todo a operação tem um limite de melhoria de eficiência isso porque espaço versus equipamentos versus alunos tem ali um teto nessa margem de eficiência que ela consegue atingir então ela pode crescer mas o ganho de eficiência vai ser limitado por isso isso não seria tão problemático se ela tivesse pós break even ou seja se eu tivesse com resultados líquidos positivos que me dissesse assim tudo bem não tem muito como melhorar a eficiência mas com essa eficiência eu já estou lucrando não é o caso os resultados líquidos ainda não são consistentemente são consistentemente desculpa são consistentemente negativos e ainda estamos em um momento de expansão agressiva então ainda estamos num momento onde ela tem muito espaço para expandir a gente tem poucas operações que tem qualquer nível de semelhança com ela então é um momento sem grandes competidores brigando por market share então não tem provavelmente nenhuma pressão de aperto de margem por disputa de mercado então mesmo assim não vemos ali propriamente uma lucratividade a gente vê uma margem operacional bem positiva mas a lucratividade em si ainda está para aparecer a expansão digital que parece ser vai que por ali dá me parece um pouco complicada isso porque na questão digital de academia e de malhação e de fitness a gente tem ali inúmeras opções a gente tem influencers que em grande parte são gratuitos tem celebridades fazendo os materiais próprios tem aquela vertente mais estilo peloton aquelas bicicletas e esteiras que vem com acompanhamento de streaming onde você interage onde você compete com outros isso é um nível um pouco mais alto mas mesmo assim são coisas que a gente tem que levar em consideração porque as pessoas tendem a se adaptar para fazer exercício com as coisas que mais agradam ela não tem um certo tem um que se adapta com um que se adapta com outro e isso daí especialmente tendo influencer gratuito e tem uma quantidade considerável de gente que faz esse acompanhamento de academia de forma gratuita você tende a ter uma disputa mais agressiva ali o que eu não vejo ali propriamente como uma vertente que vai salvar o negócio ou criar ali uma especialmente cobrando e com o fim da pandemia a gente deve ver esfriar ainda mais essa demanda por material fitness para ficar em casa videozinho acompanhamento streaming minha visão finalizando eu sou super entusiasta da prática de fazer academia eu malho desde os 14 anos de idade então 23 anos de academia direta como business como negócio eu acho um tanto quanto limitado não tenho interesse no IPO ou na operação e vale lembrar que isso não quer dizer que o preço não possa subir dado que preço de ativo é uma função de demanda e oferta do ativo não é propriamente nem sempre tem alguma relação com a racionalidade de longo prazo ou simplesmente as coisas vão numa direção eu só acho que não vale a pena assumir esse risco por uma operação que eu vejo como não me dando o melhor rendimento possível com aquele dinheiro uma questão de custo de oportunidade dúvida eu estou sempre no Instagram arroba investir com sim só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera com um mero detalhe desculpa pelo vídeo mais longo um grande abraço a todo mundo